Salve galera, beleza? Bola de Gameplay, bora dar o play aqui no Game Rato Keeper. Pelo que temos que fazer, o rato nos deu umas receitas de chave, na verdade. Ajuda ele a abrir uma porta. Mas, tem outras coisas pra fazer também, né? Conseguimos aqui também o alvará de funcionamento. Tem que levar lá pro comerciante. E temos que ter dois de fé. No mínimo, vou poder fazer a chave lá no negócio da mesa de decifrar. Cadê a mesa? É essa mesa aqui, ó. Nossa mesa de estudo, a gente tem que ter, já temos a chave, dois de fé. E amanhã já entra o negócio da igreja ali, né? Então, amanhã é isso mesmo. É outro dia, outro símbolo, é o dia da igreja. Consegui na fé. Vamos poder fabricar a chave. E no dia do rato, vamos conseguir abrir a porta. Tá? Até lá, pra ver o que a gente pode fazer. É um comerciante. Comerciante é antes do rato. Antes do rato, isso mesmo. A gente faz o comerciante e depois faz o rato. Fechou? Então lá, eu vou cuidar de uns corpos aqui e vou fazer um pequeno corte. Bom, galera. A gente tá fazendo uma autópsia aqui. do nosso amigo. Até lá, a gente vai na igreja, obter fé. Pra poder ir lá à mesa de estudo, fazer a chave. Depois, nós vamos no mercador, entregar o alvará de funcionamento que já temos aqui em mãos. Depois, encontrar com o rato e entregar a chave que a gente fez pra ele. Fechou? Até lá. Vou dar um corte. Ficar mais dinâmico. Ah, vamos aqui rezar, né? Vamos aqui até um normal mesmo. Gostaria de dizer algumas palavras. Nossa igreja é ótima. Ótimo, ótimo. E agora, vamos orar. Tá vendo? Ok, ótimo, ótimo. Os doações são muito bem-vindos. Ótimo, seu irmão. Tá, né? Isso aí, deposite. Temos sete. Precisamos só de cinco. Tá, ó. Vamos aqui a fé. Agora eu vou ali depositar o resto do corpo que eu fiz a autópsia. E, deixa eu ver o que mais. Aguardemos para o dia do comerciante. Fechou? Bom, galera. Andei fazer umas coisinhas aqui. Já deu o dia da... Aquela doidinha lá, a senhora Charmosa, a doutora Charmosa. Ela precisa de fé para falar com ela, né? Você de novo? Pô, a gente tem sete pis de dois? Tá bom. Vamos ver como é o missaio. Um coveiro respeitável. Como eles são grandes fãs do seu trabalho. Pode me chamar de coveiro. Trabalho de susto aos homens é interessante. Viva uma história. Ah, prazer conhecer você. Coveiro. Tu deve elogiar não só meu talento, mas também minha beleza. Eu gostaria de ouvir algo agradável. Vamos, rato. Moedas falsas. É, o que eu tenho que fazer? Entregar moedas falsas ao rato. Sobre como conseguir um ingresso pro rato. Eu já tenho. microbinho. Coação! Coação! Coição! Queira. Santo! Quero para conhecê-lo. Quero conhecer as pessoas melhor antes de fazer umas perguntas dessas! C生! Tudo lá! Bobinho! Boa! Tome! Cis! What? Você poderia conhecer as pessoas melhor antes de fazer umas perguntas dessas! foi aprovado por qualquer um ou foi o bispo não não pergunta aí valeu a gente tem uma conversa com ela tentar entregar as moedas agora para ele né o dia do rato amanhã é o dia do comerciante é bom saber bom o que eu fiz nesse meio muito tempo eu desbloqueei uma área aqui em cima onde a gente cuida das abelhas ao invés de ficar caçando temos aqui já eu coloquei eu acho que só esse aí por enquanto pegar umas abelhinhas aqui nossa a linha ainda está bloqueada e mexendo a plantação quer ver eu vou mostrar para vocês aqui bom galera aqui a plantação plantando uns pregues de compostagem acho que não tem nada aqui não é preciso de colheita a gente coloca uns resíduos de colheita aqui vai a gente pega daqui e senhora porque eu tô contando senhora por causa do sapado do burro a gente alimenta ele vai botar aqui para fazer e deixar aqui para ele e aqui no caso e vinte e não tem que pegar mais mais cenouras e eu posso até pegar aqui de uma vez tá o burro vindo ó ó bem cenourinha e pegamos semente de cenoura ainda ó o cenoura é preciso demais Mais um corpinho Olha o burro Ele deixa o corpo Aqui em troca de cenoura Cinco de cenoura que ele usa Já temos três corpos Daqui a pouco já falta Bom galera, já deu o dia do comerciante Pendi umas carnes ali Meio Meio estranha O cara aceitou de boa Vamos lá Tem aqui o alvará de funcionamento Conexões com seu trabalho árduo Teremos os Escritório nesse celeiro Startup E vamos colocar papéis aqui Eu venho aqui e pego os baús E mercadorias Paletes Ah tá, no dia do comerciante Comerciante Isso mesmo, agora vamos com um grande empreendimento Precisamos de embalar nossos produtos Você é um carabio Aposto que consegue embalar tudo em baús de madeira adequada Olha só, nosso alvará comerciante permite vender quase tudo Beleza, agora a gente pode vender Provavelmente eu vou ter que equipar esse lugar aqui todo Verduras Apesar dessa escassez de alimentos Que inflacionou bastante os preços Legumes e verduras Um de alva barata Vender outros produtos Também pode ser lucrativo Vou tentar Para começar Acho que dá para vender um baú por semana Não é muita coisa Marketing Investir em marketing Como é que os caras falam de marketing Na idade média O nosso simples tem dois objetivos Nível 3 E assim vamos conseguir vender 3 baús por semana Segundo vender nossos 7 primeiros baús Fechou Como podemos melhorar? Confletos Deixar na mesa Ih, temos conflitos lá no momento Temos conflitos lá em casa Que ideia brilhante Você pode pedir para a doutora Charmosa Para representar a nossa empresa Tenho certeza que eu vou estar aqui Presa durante minha cerimônia Ah, excelente ideia Não vamos soltar esses baús São tão pesados Deve ser outro jeito Acho que da sala do depósito Está ligada ao porão da igreja Hum, aquela sala estava fechada Mas eu sou meio corpulento É curta É, vendas feitas Empresa ficou bastante conhecida Beleza Negociar Jamete lapidado É esse aqui, velho Não sei para que serve não Mas talvez dê para identificar ele depois Tá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui por enquanto Acompanha de marketing Temos dez conflitos lá Vamos lá pegar Palete Feijo de madeira E tem que ter fama Palete Vou colocar um, dois, três, três Palete É Verificar Lendas Baús de prata Isso mesmo Que eu falei Ai, bati meu cotovelo Tá Vamos ver o que a gente pode fazer Meu inventário está lotado Deve não Está lotado Esvaziar ele é um pouco Ali Quero ver o que eu Aonde E o que eu posso esvaziar Também Tem que Conflito Está ali Estou ligado Está aqui Conflito Guarda esse aqui Dez Certinho Tá O item do rato Eu vou deixar aqui A chave É isso aqui E a instrução da chave E as moedas As moedas a gente tinha que entregar também Então O que mais É isso Agora É levar O panfito Porque hoje não é o dia do rato Então eu vou ficar andando com isso Para ocupar espaço no inventário Eu acho que não tem nem como aumentar Então eu vou deixar Vamos ver aqui Para que o dez Mais um Beleza De seis tábuas Tá Vou lá fazer Beleza Já é Já é E já é o suficiente Está bem Palete Dá para colocar bastante palete Conversar Então eu posso ajudar você Hoje é bom jantar Capim soluço pode ajudar Ficaria muito grato se pudesse fazer um pouco Aí eu tenho isso aqui Toma aí Toma aí Faixa dele Poxa Esse tá sem gosto Não sinto nada Apenas o que você impediu Capim soluço Meu Deus Aconteceu a mação Uma velha cartomante A velha cartomante Cito muito por isso Você conhece alguma bruxa? Não É provável que eu tenha queimar toda a clara Ciacloto Outro nome do oeste Diga que ela é que o comerciante O pai e o padre que costumava comprar poções A mão dela precisa de ajuda Irmão é Vamos lá Tem que fazer mais outro Aqui eu também posso ir Viu galera Como é que vai ser É Tá Ah Seja madeira Bom galera Eu já vou colocar aqui Os três pallets Da madeirinha Acabou Mas a parte aqui Já tá ok Estamos descansados Vamos conversar com o rato Vamos aqui Identificar lá na mesa Na mesa de estudo Tudo certinho Foi Foi Analisar também Outras coisas Não é preciso de fé Eu não tenho Me falta de fé Podia termine Ah Primeiro vamos ligar As moedas Haha Ela disse que era uma piada Que ingênuo Você é o novo amante dela Acabei de conhecê-la Estamos Haha Essa é boa Ferramentas de reparo Tem um trabalho Um trabalho Que gracinha Eu tenho prato Eu pago Se você me ajudar Com o seu objetivo Talvez eu pense Que te ajudar Tá certo Então vamos aqui Aqui tá a chave Irmão Missão completa Ganhou uma parte da história É Pérfuma Ah Ha Vamos ver quem é inútil Vamos arrancar aqueles olhares arrogantes Da cara deles O que você está falando Todos eles Quem cara Quem Ah Galera que mora num povoado Quanto faz Acho que eu sei O que eu estou procurando Ixi Quem morreu É nossa primeira morte No jogo Ai cacete Tá bom Dessa circunstância Eu não tenho certeza Isso é uma boa notícia Eu preciso voltar A pegar o diário Nossa Eta nóis Como você fez isso Não sei A chegar Ótimo Eu deveria estar acostumado Com isso A medida Dá limões O tempo todo Você não é um idiota Tão inútil Mesmo assim É imortal Caraca Que mundo injusto Eu te odeio Eu te odeio Deixa eu escrever isso O curveiro Não morre Na verdade É a sua ajuda Para escrever De masmorra Ah é Temos a masmorra Aqui agora Não faço para ajudar você Assim eu sempre sei Onde achar o que eu fiz Então Plano Vingança Dasta Balde de sangue Cinco pregos sangrentos Beleza Parece que alguém Está gemendo Camando por ajuda Tem alguém aí Talvez sim Talvez não Ah Aqui em cima Ah liberamos A parte do zumbi O zumbi vai trabalhar Para a gente Santo Guacamole Você fará a gentileza De me ceder a sua ajuda Meu nome é Gunter Ótimo Uma surpresa Que ainda esteja funcionando Mas depois de tanto tempo De me responder uma pergunta Por favor Me bata primeiro Faz tempo que eu não sinto nada Vamos Aí Ah que delícia Cara Será um prazer Responder suas perguntas Quem é você? Hum Essa pergunta complicada É o zumbi O que você me pediu Para bater em você? Não sente nada É o zumbi É Um pouquíssima carne Nos ossos Para desperdiçar A ciência Um pouquinho de magia O velho mestre me fez Na verdade Ele fez muito de nós Meus irmãos ainda Trabalham no cemitério? Hum Não Acho que só tem você Trão de grande ajuda Ah A gente faz um zumbi Agora Que massa Como posso fazer um novo Transmorto Tem uma planta na tabela De restrição A tua proteireira A sua esquerda Algumas garrafas E quais ingredientes São só perto da vida Que você pode fazer A mais na mesa De alquimia Tem Vejamos Segundo Gente Esse sangue A gente tem Ó Eles vão aparecer com você? Infelizmente não Sou o único O errado comigo É literalmente Tem gente Maiar Vou ter pistola Como vocês vão Mostrar de mim Ajudar Eles podem fazer Artesanato Sim Para você Se tiver equipamento Certo Eles poderão Juntar recursos Até mesmo São elas Para você Fechou Mesas de plantas De ressurreição Soro de zumbi Temos aqui Um soro Taba Mais taba Provavelmente A gente vai precisar Esse aqui Depois E mais Não é nada Aqui Tem alguma coisa De Seu moço Passar assim De ladinho Eu não morri É Diário do Coveio Temos o diário E tem o suco De zumbi Bancada de alquimia E podemos construir Cabelos Na parede Cabelos Na coluna Ah Eu tenho Isso aqui Vou lá Fazer Algum Peraí Galera Bom Colocamos Aqui Pof Colocamos Aqui Gasta Aqueles cranes Facil Demais Bom A gente Não tem Espaço No inventário Né No que Tanto De andar Véi Vamo Ver Prego Ele diz Prego De sangue Né Balde De sangue Devei ter guardado Algumas coisas Dei mole Eu vou Eu vou jogar O O mel Fora Usar Provavelmente Eu vou precisar De usar o mel Oh Me Leia É Hum 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 Ah não tem espaço velho, eu vou destruir isso aqui mano, eu vou destruir isso aqui também, eu já posso fazer mesmo? O que ele pediu era balde de sangue e uns pregos ensanguentados, a gente quebra isso aqui também? Hummm Pode ser, não Cabe isso aqui também? Não Aqui o João Mel Vai ter espaço Cadê ele foi mole, muito mole ele agora Carro simples e taba Cadê ele? Não sei o que é Nem o diamante eu guardei, semente de abóbora, opa, eu vou guardar Eu não estou spamando o golpe não, porque eu acho que vou nos ferrar, hein? É, abri Não tem nada 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 Ai minha, também não Ai cacete de agulha Não tem nada Não tem nada Não tem nada Nada Aba, a gente vai ter um monte Minha energia acaba, eu vou ter que dormir, não vou dormir ainda Uma coisa aqui Tô spamando o golpe Ai de pé de mim Nos andares mais inferiores ainda estou lascado, então não tem condições de ir lá, nem lascar Não posso fazer isso agora, ih Vamos voltar tudo Bom galera, depois de muito penar, vou entregar para ele aqui Missão completa Uma galinha Cala a boca Cala a boca Pede um astrônomo para trazer um necromano à biblioteca da universidade É um astrólogo Hoje é dia do astrólogo Hoje é dia do astrólogo Vamos ver se a gente consegue ir lá Vamos guardar aqui o que eu podia Vamos lá para o farol Astrólogo Não, o astrólogo vai ir embora É, acho que vai contar coisa só no próximo vídeo galera Não Não Conseguir ferramentas o que? Ah Droga É só com astrólogo É galera, deixa para o próximo vídeo Deborou É dois Valeu Tchau 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 Tchau